Música Imagine se assim do nada, aquele momento tão sonhado, preparado com tanto carinho, acontecesse de repente, bem antes do tempo estipulado. Pois assim é o nascimento de um bebê prematuro. E por causa disso, para reconstruir esse sonho, é que existe aqui na PUC, junto ao Hospital São Lucas, o grupo de amigos dos bebês apressados, o ABBA. Música Segundo dados do Ministério da Saúde, o nascimento de bebês prematuros representa 12% dos nascimentos no Brasil. São bebês com menos de 36 semanas. E o percentual de nascimentos antes de 28 semanas de gestação chega a 7%. E as causas são muitas. São múltiplas causas, mas as causas mais comuns são as infecções maternas, que podem, então, desencadear o porto prematuro, a hipertensão arterial da mãe, o que a gente chama de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, e diabetes mellitus gestacional. Com relação a drogas, com relação a fumo, isso também são causas de prematuridade. E o fumo está mais associado, então, o cigarro com o baixo peso nascer. Então, o nenê, ele começa, ao invés de ter um peso esperado para essa idade gestacional, ele vai ser desnutrido em relação a essa idade gestacional. Se as causas são extensas, a reação das mães e familiares é sempre a de impacto. Quem tem um filho prematuro, essa experiência é uma experiência traumatizante. Então, o que a equipe médica, a equipe de enfermagem, tenta fazer? Tenta minimizar esse sofrimento. Então, tenta acolher esses pais, tenta imponderar esses pais e fazer que se imponderem o nenê. Então, o que oferece? Desde o acolhimento, então, o bebê veio para cá, tão logo o pai venha, já se começa a dar informações sobre a saúde do bebê, enfatizando principalmente as coisas boas. Às vezes, as notícias podem não ser boas, mas sempre se tenta, vamos dizer assim, dar o maior apoio possível. Isso, os pais aqui, eles têm essas informações a qualquer hora do dia, pela equipe médica e pela equipe de enfermagem. Além disso, se deixa à disposição um serviço de psicologia para aqueles que necessitem, seja por, vamos dizer, avaliação médica ou então até por uma avaliação de enfermagem, de macenação de enfermagem dessa necessidade, ou também nós temos também um grupo de assistência social para fazer com que veja as possibilidades de auxílio que esses pais vêm a necessitar. Quase 80% dos nascimentos prematuros ocorreram entre a 32ª e a 36ª semana de gestação. E destes, quase 65% são espontâneos. Um susto para as mães e as suas famílias. Foi um baque, né? Porque eu não estava esperando, eu vim para cá para consultar, porque eu estava sentindo umas dores. Daí elas fizeram o procedimento, tudo, fizeram uma ecografia, viram que estava tudo normal, me receitaram o remédio na veia. Quando elas foram me examinar de novo, viram que estavam deslocando a placenta. E aí? E aí tiveram que fazer uma cirurgia de emergência, né? Pais de bebê prematuro nunca estão preparados. Por quê? Porque a fase que nasce esse bebê ainda é a fase de um bebê imaginário. Está esperando que nasça aquele bebê bonitinho, gordinho, com 3,5 kg, assim que todo mundo vai ver ele saudável. Enquanto que o bebê prematuro, ele já pega um bebê ainda imaginário, não um bebê real. Então ele chega aqui, vai entrar numa UTI neonatal, que já é um nome agressivo. E vai ver aquele nenê, assim, cheio de procedimentos médicos de enfermagem, que às vezes são bem simples, com monitorização. Então vai estar cheio de fios, cheio de caninhos pra cá, pra lá. O aspecto pra esses pais é um aspecto muito duro. E a experiência deles não é boa. Aqui a nossa UTI, ela é vinculada com a rede Cegonha, método canguru. Então, logo prematuro, mesmo entubado, precisando de algum auxílio, com o auxílio dos médicos, a gente já coloca esses nenês no colo materno, pra estimular o vínculo, pra estimular o afeto, o calor da mãe, né? Isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. Aos 22 anos e mãe de primeira viagem, Carla agora se mostra otimista com a situação. E eu, apavorada, que eu não tava esperando. É, minha primeira nenê. E tô muito feliz, né? Graças a Deus, o pior já passou. Ela tá bem, tá com 2,570 kg. Mas quanto tempo isso agora? Três meses e cinco dias. A gente se sente muito feliz, assim, quando consegue colocar esse nenê tão pequenininho, né? Muitas vezes entubado no colo da mãe. E a gente consegue ver essa troca, né? É lindo, assim. A gente fica bem emocionado, né? Em 2005, por iniciativa de médicos da UTI neonatal do Hospital São Lucas, surgiu o ABBA, Grupo de Amigos dos Bebês Apressados. Um trabalho de voluntários que se destaca por sua atuação junto às famílias. Primeiro o nosso carinho. E por que não uma meinha para os pezinhos do bebê, que pode estar sentindo frio, ou um agasalho, uma muda de roupa, ou pra própria mãe, mães muitas vezes que são dependentes químicas, ou que não têm um lar, essa é a nossa realidade também, um chinelo para ela calçar, ou uma meia para ela deixar de sentir frio, ou até um pijama, enfim, algo que naquele momento que a gente possa ter e que a gente possa entregar e que possa ajudar. O voluntariado é para os pais, principalmente as mães, não os médicos. Se tenta, através do começo da equipe assistencial, seja da enfermagem, sempre da equipe médica, a sinalizar dentro da UTI neonatal, mas é sinalizar através de roupas, de fraldas que eventualmente sejam necessárias. Inclusive, mensalmente, esse grupo ligado à aba, ele dá muitas fraldas que chegassem a ser o gasto necessário para a unidade toda. Tem muitas atividades ainda desse grupo de voluntariado à aba com o pessoal do alojamento conjunto. O grupo de amigos dos bebês apressados visa o fortalecimento dos vínculos entre os pais e o bebê. Realiza oficinas, ajuda na doação de fraldas, roupinhas e enxovais. E ainda, ajuda as mães desassistidas a se deslocarem diariamente aqui para o hospital. São doações que vêm de todos os lugares, de todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho. Vêm de capelas, vêm de igrejas evangélicas, centros espíritas, independente de religião, independente de comunidade. São pessoas que sabem que nós existimos e que acreditam que nós estamos realizando algo sério, algo responsável e que nós, acima de tudo, representamos o carinho delas. Porque se elas doam, é porque elas têm no coração também o desejo de transformar algo para melhor. As histórias de quem realiza trabalho voluntário são bem diferentes, mas são muito parecidas no carinho como encaram a atividade. Eu acabei conhecendo a ABBA por ser estudante da PUC. Então, na minha época de graduação, eu soube que o hospital realizava o trabalho voluntário. Eu pesquisei sobre os projetos que o hospital, então, tinha dentro da situação voluntária e descobri que a ABBA existia. e sempre gostei muito de criança. Acho que é o início da vida, né? Porque não trabalhar entregando um pouco de dignidade para aquela pessoa que está vindo para esse mundo agora, que é a situação do bebê. Eu, na verdade, assim, eu sempre fui muito ligada, fazendo doações, fazendo roupinhas. e eu sempre fui para o lado da criança, assim, essas minhas doações que eu fiz, inclusive aqui na PUC, em outros hospitais. Quantas horas por semana tu te dedicas a esse trabalho? É que eu adoro fazer tricô, então, não tem, assim, sabe? Quando eu não tenho nada para fazer, eu estou fazendo tricô, eu estou fazendo alguma roupinha, eu estou fazendo... E aí, quando eu tive disponibilidade aposentada, eu tenho tempo livre, o que eu vou fazer? Eu vou me dedicar mais, né? E justamente na parte que eu já vinha, já tinha me encaminhado, assim. O trabalho voluntário é muito incentivado na instituição. Hoje, no Hospital São Lucas, são desenvolvidos 12 projetos que visam atender melhor os pacientes e os seus familiares. A instituição entende o voluntariado sob dois aspectos. Primeiro, abrir a instituição para que pessoas possam exercer o seu voluntariado aqui dentro. E para isso, existe toda uma organização de acompanhamento, acolhimento dessas pessoas, para que elas possam se sentir úteis e também bem recebidas, onde vão fazer o seu trabalho de voluntariado, com esse acompanhamento diário, para que as pessoas não cheguem aqui sem saber o que fazer. E o segundo aspecto dentro do voluntariado que nós entendemos é motivar o nosso colaborador para que ele também faça voluntariado em outras instituições fora daqui. A central de voluntariado conta com 93 integrantes que atende projetos específicos e centenas de pessoas a cada dia. Nós temos um grupo que faz mão-tricô com as pacientes ou acompanhantes que aguardam as consultas ou os exames. Então, nós necessitamos de lãs para ser doadas, necessitamos também de material de higiene que vai para as acompanhantes do hospital. E giz de cera para o projeto Maninho que faz um trabalho com as crianças dos ambulatórios na pediatria. Então, são essas as principais demandas. Também, o material de cópias que a gente faz. Então, tudo nós dependemos de doações. Quem deseja ser voluntário deve realizar um curso preparatório. Mas, para doações, basta um telefonema. O número é 3320 5070. Ou comparecer pessoalmente para conhecer a estrutura, como o projeto Caminho. O Caminho faz um caminho através das doações. Aí, nós vendemos no brechó e esse valor recadado a gente dá em alimento para, independente, a gente diz as mães carentes porque ele começou o projeto no Quinto Andar. Mas, hoje, ele abrange todo o hospital. O aumento de nascimentos de bebês prematuros é uma tendência mundial. 40% dos bebês que sobrevivem ainda enfrentam muitos problemas nos primeiros meses ou, então, por toda a vida. Felizmente, 60% deles se saem muito bem. Abertura 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 Amém.